Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, com muita paz, com muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a Palavra de Deus para hoje. Hoje eu quero falar sobre o poder do sangue de Jesus nas portas das casas dos hebreus. No livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 7, há uma instrução muito poderosa que Deus deu a todo israelita. Eles deveriam consagrar, matar o cordeiro e pegar o sangue e passar nas ombreiras das portas. Então aquele sangue nas portas seria o sinal, o sinal de Deus, de proteção, para que quando viesse o anjo da morte, aquele sinal indicaria que aquela casa estava protegida pelo sangue do cordeiro. E de fato, naquela noite, quando veio o anjo da morte, todas as casas que tinham sangue nas portas foram salvas. O inimigo não podia tocar nos filhos que estavam dentro daquela casa. Aquele sangue precioso lembra do sangue de Jesus. O cordeiro Pascal, naquela época, apontava profeticamente para o cordeiro que viria milhares de anos depois, Jesus Cristo. Quando o apóstolo João viu Jesus passando, ele disse, esse é o cordeiro, o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que nos salva. Então o sangue na porta simboliza o sacrifício de Jesus para nos salvar. Há uma lição muito importante, que sem sangue não há remissão de pecados. É o que diz a palavra. Não há salvação sem sangue. Então o sangue é tão importante porque ele tem vida. E como Adão e Eva pecaram e perderam a vida eterna, a única forma de resgatar hoje a vida do homem é através do sangue do Filho de Deus, Jesus, que nos tira o pecado e nos livra da condenação da morte. Que sangue precioso, o sangue de Jesus. Eu lembro de uma mulher que eu conheci em Curitiba. Ela fazia parte de uma seita onde aceita mulheres e que ela seria a Messias do grupo. Ela daria sua vida para que todos aqueles do seu grupo tivessem livres das suas doenças. É uma imitação do sacrifício de Cristo. E aquela mulher estava desesperada porque ela iria morrer nos próximos dias. E eu disse para ela, não precisa não, não precisa morrer não. Já morreu um cordeiro por você. E você pede para Deus colocar o sangue desse cordeiro na porta da tua casa. Na porta da tua cabeça, na porta dos teus olhos. E dessa forma você terá a vitória. Ela fez, se desligou daquela seita satânica. Pediu para colocar o sangue na porta da casa dela, na sua cabeça. E realmente aconteceu. Quando os inimigos tentavam entrar na sua mente, entrar na sua casa de forma sobrenatural, eles eram rechaçados pelo sangue de Jesus. Então o sangue de Jesus tem poder para proteger a sua casa de toda a praga, de toda a maldição. Por isso eu quero orar com você. Pedir que o sangue de Jesus venha sobre a tua vida. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, teu filho, eu te peço, Senhor, que venha abençoar cada família que hoje está enfrentando lutas, ataques do inimigo, pragas. que o Senhor coloque o sangue do Senhor, o sangue do Cordeiro de Deus, nas portas das suas casas. Coloque, Senhor, teu sangue na porta da nossa casa, de nossas famílias, nossas empresas. Coloque o sangue de Jesus sobre nossos filhos, sobre a mente de cada um, e nos proteja de todo o ataque do inimigo. nós oremos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor nos guarde e proteja, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, e não te esqueça, o sangue de Jesus tem poder para nos salvar, proteger de todo o mal. Deus se abençoe. Shalom. Amém.